E aí, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal, como eu estava com saudade de gravar vlog. E hoje, dia 11 de outubro de 2024, estou gravando esse vlog porque é meu aniversário. Mas hoje, acredito que não teremos surpresas, não teremos bolo, né? Já vou dando spoiler aqui pra vocês, eu não sei também, né? Mas assim, já vou dando spoiler porque hoje o que a gata tem é muito trabalho. Né? Pra quem tá chegando agora no canal de Paraquedas e não me conhece, eu trabalho com divulgação, sou influência digital também lá no meu Instagram. Então hoje eu tenho muitos trabalhos, né? Porque amanhã, dia 12, é dia das crianças. E aí, tenho que passar nos meus parceiros hoje pra fazer divulgação, de opções de presente pro dia das crianças. O dia hoje tá corrido, mais tarde eu vou trabalhar porque, pra você também que chegou aqui de Paraquedas, não sabe, eu sou cantora. E aí, hoje eu vou trabalhar também, na cidade aqui vizinha, na Paraíba. Então, hoje o dia vai ser corrido, o dia vai ser cheio. E ainda quero ir pra academia, né? Então, hoje o dia vai ser cheio. Exatamente, acho que 8 horas da manhã. E aí, já levantei, já tomei café e vou agora me arrumar pra poder trabalhar. Então, vamos acompanhar, gente, esse dia comigo? Você vê que eu acho que não vai ter bolo, não vai ter festa, não vai ter, assim, muitas coisas especiais. Mas bora acompanhar comigo, esse dia de hoje, né? No aniversário, tchau! Gente, lembrando, se você tá chegando agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? E deixa o seu like também, pra saber se você tá gostando do vídeo. Comenta aqui o que você gostou do dia de hoje. Comenta aqui alguma ideia de vídeo também pra me trazer pra vocês. Estou um pouquinho sumida aqui no canal, mas aconteceu muita coisa. Vou só resumir pra vocês, esse ano teve mudança, eu me mudei pra outra cidade. E aí, agora, voltei de volta. Diário da dieta eu parei, porque a minha nutre maravilhosa, inclusive, beijo Tati, minha nutre maravilhosa, ela viajou, passou, acho que, não sei se foi dois meses, três, na Suíça, né? Belíssima, passou na Suíça. E aí, eu aproveitei esse tempo também, que eu tava de mudança e tudo, pra lá e pra cá. E aí, eu aproveitei esse tempo também pra dar uma descansada aí, porque senão a minha cabeça ia ficar louca. Eu não consegui fazer dieta, estando lá e cá, e mudando, enfim, eu não consigo fazer dieta direito. E aí, eu vou tentar voltar a partir de agora. Porque agora que eu acho que eu vou, entendeu, me estabilizar, ficar onde eu estou mesmo, não vou me mudar mais. Então, eu acho que eu vou, se Deus quiser, eu vou voltar agora, me reeducação alimentar agora. E depois eu vou atualizar vocês, meu peso, enfim, essas coisas. Em resumo, foi isso aí. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando de datas, o que foi que aconteceu. Então, aí, gente, eu não tava conseguindo nem organizar a minha cabeça, quem virar os vídeos aqui, pra gravar pra vocês. Eu tava fazendo meus trabalhos no Instagram, enfim, aí, deixa eu contar pra vocês também, que o meu celular queimou. Isso aí, mano. Eu fiquei sem celular um mês ainda, porque o meu celular queimou. E aí, eu tava sem dinheiro, porque eu tinha feito outro investimento antes. E aí, eu fiquei um mês sem celular. E depois que consegui comprar outro, acho que vai fazer dois meses que eu comprei um celular novo. Enfim, gente, é muita coisa. Mas aí, eu vou tentar, a partir de agora, voltar com os vídeos que eu acho que agora, se Deus quiser, eu vou ficar onde eu estou. Vou me estabilizar e a minha cabeça vai melhorar mais, porque eu ficava louca com esse negócio de mudança pra lá e pra cá. Porque eu ficava aqui na minha cidade, na outra cidade, ficava uns dias lá, uns dias aqui. E aí, ficava tudo bagunçado, eu ficava louca, eu não conseguia organizar nada. Então, eu acho que agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando como foi esse negócio de mudança. Enfim, vocês estão vendo que aconteceu muita coisa aí, desde o último vídeo que eu postei pra cá. Então, vocês me perdoem que eu não tava bem assidua aqui no canal. Eu amo meu canal, adoro gravar vídeo pra vocês. Então, eu quero voltar a fazer isso, né? Voltar a ficar assidua aqui no canal, pelo menos um vídeo por semana. Porque é uma coisa que eu amo fazer. Bora acompanhar, vou me arrumar agora, porque vou trabalhar. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu fiz uma parte dos meus, acho que é dos meus defeitos, das minhas chatices. Não sei, enfim, até um dia desses eu odiava surpresa. Aí, o que é que acontece? Eu acho que eu tô ficando velha e eu tô mudando a minha opinião. Mas assim, eu odiava, fecha surpresa com todas as minhas forças. Se trata de aniversário, né? Bom, surpresa, fecha surpresa. Eu odiava com todas as minhas forças. Teve uma vez que eu fiz um xilique. Se a mãe tiver vendo esse vídeo, ela vai comentar aí e dizer que é verdade. Eu fiz um xilique uma vez que eu não queria uma fecha surpresa. Eu não sei por que que eu odiava fecha surpresa. Aí, assim, esse ano eu parei pra pensar. Eu disse, se fizessem uma fecha surpresa pra mim, eu acho que eu não ia achar ruim. Porque, assim, eu acho que eu tô mudando de opinião. E a gente vai ficando velha, né? Falar no eu com 25 anos de idade, né? Aí, a gente vai ficando velha. Aí, a gente tem que mudar a opinião da gente, sabe? Mas assim, sério, de verdade. É só eu que era assim. Ou algum de vocês também aí não gostava de festa surpresa. Porque eu não sei o que era. Eu não sei a minha opinião que eu tinha sobre festa surpresa. Eu não sei. Eu acho, assim, que eu tava mais curada da vida. Já estou prontinha, básica, hoje para ir trabalhar. Não reparem minha bagunça ali atrás. Estou pensando em ir com o meu óculos. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Estou pensando em ir com o meu óculos. Belíssimo da Mil Mil. O que vocês acham? É da Mil Mil mesmo? Não, lembre-se. É lá da Longe Toda Chique. Inclusive, é que eu vou agora. Pela manhã. Olha que óculos lindo. Deixa eu mostrar aqui na luz do sol para vocês. Olha que lindo esse óculos. Inspiração Mil Mil. Inspiração não, né? Tem o nome da minha Mil aqui. É aí, né? É aí, irmã? O óculos já dá um charme no look, né? Olha como fica legal, gente. Adoro. Vou trabalhar. Acho que eu vou assim. Gostei do óculos. Vocês gostaram? Coloca aqui se vocês gostaram do look com o óculos ou é melhor sem o óculos. Ai, a senha foi no meu cabelo. Ou é melhor sem o óculos? Melhor com o óculos, né? Porque o look está muito básico. Bem melhor com o óculos, né? Vou com o óculos. Cheguei no primeiro compromisso do dia aqui na Toda Chique, Biju. Quem me acompanha no Instagram já conhece a loja. Vou fazer a divulgação aqui para o Dia das Crianças. Já dá para ver que tem muita coisa aqui, né? Dia das Crianças. E aí, o que é que acontece? Lázinho na mão. Vou fazer aqui os meus vídeos. Eu escolho gravar vlog no dia que eu estou mais corrida. Impressionante. Vou aqui. Aqui estou na sessão de brinquedos. Vou estar dando uma gravada aqui nos brinquedos aqui para postar para a galera do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá. Ingrid Silvóia, que eu deixo o arroba aqui, viu? Bora ver e conferir as opções de presente para o Dia das Crianças aqui na Toda Chique, Biju. As meninas já descobriu que é meu aniversário hoje. Maiara, seu aniversário é hoje ou é essa semana que vem? Seu aniversário é hoje. Tcharam! Ela lembrou. Mulher. A vecinha. Não, minha gente, vocês não estão entendendo. Ai, que lindo! Para as meninas que sonham em ser cantoras. Olha, que lindo! O microfone. E ele está... Vocês sabem que ele presta mesmo? Ai, que lindo! Amei! Bota aqui duas pilhas, ó. Aí vocês falam no microfone e ele... Sai o som, de verdade. Eu acho que aqui, esse cabo aqui, é para colocar... Ah, mas é do microfone mesmo, né? Talvez a gente colocava a música. Ah, mas tem outro cabo que você pode colocar a música também. Ai, gente, que lindo! Ai, ai, ai! Olha, que lindo, gente! O microfonezinho é um pedestal rosa com o microfone. Ai, você fala que sai o som bem aqui, ó. Ai, que corra linda, meu Deus do céu! Levando os presentes dos afilhados. Levando esse quartinho da princesa, gente. É lindo! Vem os móveis em a princesa. O último estou levando. E mais caminhão. Os meninos adoram caminhão. Chegar com esses caminhão lá, eles farrafecham no quintal. Cheguei, ufa! Eu vou agora cuidar no meu almoço, que eu já estou com fome. São mais ou menos 11 horas da manhã. Já que eu não terei tempo de comemorar o meu aniversário, estou pensando em... Temos um vinho aqui que eu comprei. Estou pensando em abrir. Eu comprei taças também. Deixei ela que ela está chique. O que teremos de amor para hoje? Não sei. Partiu treinar. Lookinho da gata. Meu all-star. Ai, estou friozinho. Tem outro sapato que é meio de couro, mas nesse calor. Ele dá uma suadeira no meu pé. Estou indo treinar. Partiu, partiu. Cheguei na academia. Olha aí, ó. Até que Rose Maralveira está aqui. Me acompanhando no Instagram sabe que é Rose Maralveira. Se você não acompanha, você está perdendo, tá? Ela vai descer. Ai, se eu mostrar a minha academia maravilhosa para vocês. Belíssima. Ali tem aparelho de elevação, engachamento, essas coisas. Belíssima. Olha ela. Vixe como ela está com... Vixe como ela está com um look diferente. Um treino de glúteos e posteriores. Olha, quem acompanha no Instagram sabe que é a bagaceira. Rose Maralveira é o nome dela. Desce ela. Desce ela. Lave ela, popoca, viu? Nós estamos nem lendo nem creio hoje. Elas não se decidem o que é que elas fazem. Não, você, não é eu não. Não, mulher, eu estou com preguiça. Não, mulher, eu estou com preguiça. Mulher, você também está com preguiça? Estou. Eu estou percebendo já. É que ela não quer dizer, mas ela está com preguiça também hoje. Bora, Rose Maromba. Olha as caras do dela. Belíssima, sumou. A terra sumou, né? O treino finalizado pela glória e honra do Senhor Jesus. Um treino de glúteos e posteriores. Vamos agora. Vou lá para a Rose Maralveira agora. Olha ela. Toda crise. Hoje. Do nada, hoje. Toda noite. Valeu, minha Nossa Senhora. Ela está doida, né? Não liga. Mulher, dando graças a Deus, senão já terminou. É. Tchau, beijo. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Sofia cai dente desde quando ela era mais nova. Mãe lembra, eu tenho um vídeo. Mãe lembra que era de Bela. Eu acho que era de Sofia. Mãe lembra que eu tenho um vídeo que era bem pequenininho o dente de Sofia que ela caiu. Mas eu tenho um guardado ali. Pois foi. Eu tenho um vídeo que eu recuperei no Instagram. Eu acho que era de Sofia. Igor pegava, Igor com o dente na mão, assim. Eu acho que era de Sofia. Eu acho que era. Eu acho que era. Eu acho que era um bigo, um bigo dele. Aí ele dizia, aí ele dizia, aí ele dizia assim, é meu o dente. Aí eu botava assim na boca dele. Cheguei, tô em casa já. Já tirei com a roupa da academia. Mas já são quatro horas da tarde. Tem que correr porque seis horas eu vou viajar. E aí como eu falo pra vocês, vou correr pra poder tomar um banho, me arrumar. E ainda vou ver se eu dou uma passada nas músicas, que a gente colocou algumas músicas novas no show. E aí eu vou dar uma escutada nas músicas enquanto eu me arrumo pra poder a gente ir. Já são quatro, quase cinco horas da tarde. E aí eu vou me arrumar carreira pra poder ir trabalhar. E aí a gente passando pra dar um help pra vocês, ó. Lookinho da gata, todo preto. All black, que não erra. E uma meinha, né? De lei. Deixa eu ver se eu consigo baixar na luz melhor pra vocês. Rápido, porque eu tô atrasadíssima. Look all black. Vocês estão conseguindo ver? Enfim, é isso. Bora que eu tô atrasada. Vamos pegar a estrada pra chegar em Cajazeiras. Chega lá, eu volto aqui com vocês. Gente, acabamos de chegar no local do evento de hoje. que é Big B's Bar e Pediscaria aqui em Cajazeiras. Vem a galera aí, levando as coisas. Juninho da cordeira aí, Pedro, batera. Estamos carregando as coisas aqui do carro, gente. Fechei já. Mas aí os meninos já tiraram um bocado da bateria e as coisas. E eu tô aqui esperando enquanto eles estão pra lá e pra cá. E aí, estou com a make basiquinha. E meu cabelo não fiz nada. Vou dar um 360 no ambiente pra vocês verem. E aqui estão as nossas coisas aqui no palco. Ó. E aí o ambiente aqui, ó. Tá bem cedo ainda. São... Agora que deu, acho que 8 horas da noite. E aí este é o ambiente. Basinho bem legal, bem aconchegante. Aqui, pertinho da faculdade UFCG. Mais dois bateristas. Juninho batera, olha aí, ó. Juninho batera. A banda peleja mais no top. A banda peleja mais no top. Fico muito, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do nosso show. Aqui pela primeira vez no Big Biz. Mas a gente voltará, se Deus quiser. E já convido vocês pra estarem de volta. Quando a gente estiver aqui no Big Biz. Pra gente curtir mais um forrozinho juntos. Então, vou fazer aqui na minha última. Pra gente encerrar no show de hoje. Porque ele vai ficar com vocês. A animação hoje maravilhosa é o Big Binho. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Big Biz, pelo convite. Pra estar aqui nesta noite. Estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai encerrar. Ai, gente. Obrigada, obrigada. Você não sabe o quanto é que é grata. Vocês terem gostado do nosso show. Espero vocês na próxima, tá bom? A gente vai encerrar com uma do nosso repertório novo. Que eu prometi que ia tocar, né? O fim de show. A cantora termina toda suada e melequenta. Um belinho drink para comemorar. O dia do começo do show, a tá é quente. E aí, estamos juntando as coisas para ir embora. Tô toda suada. Galera, aqui desmontando as coisas. O Júnior do Cordeon. Desmontando as coisas para nós partir para casa. Outra banda vai se apresentar aqui. Júnior Show. Mas acredito que a gente não vai esperar, não. Porque amanhã eu tenho um monte de compromisso. E aí, nós vamos esperar, não. Passando aqui para finalizar o vídeo. Chegamos, era já tarde. Quer dizer, cedo da manhã e tarde, né? Chegamos, era mais de três horas. E aí, fui dormir e descansar. Porque hoje, dia 12, né? Um dia depois, tô indo trabalhar cedinho. Então, eu cheguei já com a potei de sono. Então, gente, é isso. Se você gostou aí desse vídeo, desse vlog. Então, deixem o like. Se inscreve no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, viu? Para conferir tudo que eu tô postando por lá. Sempre, todos os dias. Então, o meu Instagram é Ingrid Silva OF. Espero você lá, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.